Platininha, cê tá bom? Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Hoje eu vou mostrar pra vocês aquela basezinha insana, né? Porque agora tem muito case glider, né? Os planador, tropa. Então, infelizmente eu tive que mudar o modelo de base, tropa. Esse é o modelo de base que eu tô usando agora, tá? Provavelmente, tropa, vocês vão ver os próximos vídeos agora, vocês vão ver já eu usando essa base, tá? É a base pirâmide. Então, é o seguinte, tropa. Por que que eu resolvi mudar o modelo da base? Porque, o que que tá acontecendo? Os caras estão entrando no final do servidor, faltando 6, 7 dias. E aí, junto com 5, 6 clãs, tá? Então, eu jogo solo, tropa. Vou arrumar um clã, claro, né? Vou montar um clã sim, tá? Pra quem tá querendo saber, ah, vai montar um clã? Vou, tropa, vou montar um clã. Porém, eu só vou montar um clã com players focados, tá? Players que joga realmente. Não que sabe jogar, mas que seja ativo, né? O que quer dizer ativo? O player que joga todos os dias, cara. Não precisa você ficar ligando pra ele, oh, tem como você entrar no jogo, entendeu? Eu não quero esse tipo de play, cara. Eu quero play pra jogar, certo? Pra jogar e se divertir também, né, tropa? Então, é o seguinte, tropa. O que que tá acontecendo? Os caras estão entrando no final do servidor, faltando 6, 7 dias. Entra no servidor que já tá dominado. Eles pegam e entram em 3, 4 clãs, né? Com 40, 50 pessoas. E Raida, né, consegue loot. Que com muita gente consegue loot em 2, 3 dias. E Raida, a pessoa que tá dominando o mapa, certo? E aí eles pegam e ficam com a medalha, entendeu? Eles entram no servidor antes de cair a medalha e vai lá e pega a medalha. 40, 50 pessoas. Aí pegou a medalha, eles entram em outro servidor e vai fazendo isso, né? É claro, isso vai dar ban, tá, tropa? Pra quem pensa, pra quem tá fazendo isso, vai se ferrar porque vai dar ban. Então, já deu o aviso no... Já veio pra mim o aviso, né, no caso do e-mail do YouTube aqui. Já veio o aviso, tá? Então pra quem tá praticando esse tipo de ato, vai tomar ban, tropa, tá? Então pra quem foi raidado, né, e o servidor faltando 6 dias por esses 3, 4 clãs. Pode ter certeza que você vai ser, como se diz assim, vingado, né? Porque os caras que fizeram isso com você, ele vai ser banido sim, tá? Alguns já até estão sendo banidos, não sabem nem por que que tá sendo banido. Mas aí a pessoa levou o ban e fala assim, ah, por que que eu fui banido? É por causa disso, tropa. Tá entrando em servidor com 40, 50 pessoas, tá? 3, 4 clãs. E pra quem não sabe, ou sequer não sabe ler, né, por exemplo. Lá nas normas do jogo, você aceita os termos do jogo e lá tá escrito, tá? Lá tá escrito todos os termos, que é o... No caso de jogar de mais de 10 pessoas. Se você joga com 11 pessoas ou taca as 11 pessoas no mesmo servidor, pode ter certeza que você vai tomar ban, tá? Tudo que seja injusto, tropa. Tudo que seja injusto, na vida ou em jogo, qualquer coisa. Tudo que seja injusto, vai dar ban, véi. Tudo. Aí a pessoa, ah, só porque eu fiz um bug no jogo, e o jogo não arruma o bug e eu tomei ban. Não, você não tomou ban por causa de bug, tá? Não existe isso de jogo dar ban em você por causa que você bugou alguma coisa. Tá? Se você bugou alguma coisa, você vai lá, reporta o bug e o jogo vai e arruma, tá? Pode demorar um pouco, mas o jogo arruma. Mas ele não vai te dar ban por causa de um bug do jogo, tá? Então se você tomou ban, pode ter certeza que ou você usou hack ou usou alguma coisa que é impermitido, tá? Que não permite no jogo. Antes de você jogar qualquer tipo de jogo, você leia os termos, tá? Não tenha preguiça. Vai lá, se você não sabe ler inglês, ou chinês, ou japonês, seja lá a língua que seja o jogo que você tá jogando, vai lá e traduza, cara. Usa o tradutor, traduza. Tá? Ou arruma uma pessoa que sabe falar a língua do jogo que você tá jogando e peça pra pessoa traduzir, tá? Porque no tradutor também tem algumas palavras que traduzem errado. Não é errado não, assim, um jeito diferente, né? Então, se você tomou ban, pode ter certeza, alguma coisa que você fez que não é permitido no jogo. Não tem nada a ver com bug, trofa. Mesma coisa do Free Fire, né? Quando a gente jogar Free Fire. O cara, ah, tomei ban por causa de um bug que eu fiz. Não, você não tomou ban por causa de bug. Você tomou ban por causa de coisa que você usou que não é permitido no jogo. Ou é hack ou algum aplicativo que não é permitido, certo? Então, pra quem foi raidado, pra quem tá praticando esse tipo de ato, ou já praticou, pode ter certeza que vai tomar ban, tá? Vai tomar ban, todo mundo que fez isso, ou que tá fazendo, ou que ainda vai fazer. Tá, mas enfim, trofa. Voltando ao assunto aqui. Por que que eu mudei, resolvi mudar o modelo da base? Por causa disso, né? Os caras tão entrando no final do servidor. Em vitória de 40, 50 pessoas, né? Em 3, 4 clãs. E tão raidando a pessoa que tá dominando o servidor. Então, o que que vai acontecer, trofa? Eu cheguei muita gente, consegue loot muito rápido. Eu não tenho medo desses caras, viu? Eu jogo solo. Consigo facilmente segurar a raid aí, de 60, 70 pessoas. Pode vir com quantas bazookas, quantas bombas quiser, tá? Não jogo em servidor mod, tá? Eu jogo pro servidor padrão, certo? Não tenho medo, trofa. Pode ser raidado, assim, um dia. Não sei, né? Se eu vou ser raidado online. Mas vai ser difícil, com certeza vai ser difícil. E eu também não saio de servidor fácil, tá, trofa? Se você me raidar no meio do servidor, pode ter certeza. Se me raidar off, né? No caso. Porque online ninguém me raid, velho. Até hoje nunca tomei raid online. É... Ah, tomei raid online sim, trofa. Tomei raid lá no AVEI, mas foi num... Aqui, quando eu faço esse quadradinho, tá? É... Eu fiz o quadradinho ali. Que é esse... Essas quatro fundações. E peguei e saí, né? Do... Do servidor. E aí eu... Saí do servidor, não. Fui lutear, né? Fazer farm, esses trem. E quando voltei, os caras estavam aqui já. E a base tava de madeira ainda. Não deu tempo de as forças queimar nada, né? E os caras veem e raidou. Pela... Se não me engano, foi até pela fundação. Tava de ferro, eu acho, as paredes. E a fundação tava de madeira ainda. E aí os caras veem e raidou pela fundação. Mas isso foi no servidor, no primeiro dia. Que é o que eu sempre faço, né? Eu venho aqui, faço quadradinho e tal. E aí eu pego e aumento pra blindagem, né? E a... Aumento pra ferro pelo gabinete. As paredes primeiro. E deixo a fundação de pedra. Madeira, deixava, né? Agora deixo de pedra. E aí depois eu upo as paredes pra blindagem. E depois eu upo pelo gabinete pra ferro. Então fica a fundação de ferro. Pra depois começar a aumentar a base, né? Como vocês viram no vídeo lá da construção, né? A reconstrução da base mais segura do servidor. E daí os caras veem e me raidou online. Mas foi a última vez. A única vez, né? No caso. E não foi uma base, né? Foi o início da base ali, nas quatro fundações, né? Foi quatro paredes só. Mas tirando isso, nunca fui raidado online, troço. Eu sempre fui raidado offline. E isso foi no início do jogo, né? Assim que eu comecei a jogar. Eu sempre era raidado offline. Porque eu não sabia, né? Desse negócio que... Você ia ser raidado, esses treinos. Eu não entendi como é que funcionava o jogo, né, troço. Mas depois que eu aprendi... Fazer minhas bases, né? As construções das bases, tudo. Eu nunca mais fui raidado, troço. Nem online, nem off. Então, tropa... O que acontece? O cara entra no final do servidor aí, faltando seis, sete dias. E consegue muito luxo, né, tropa? Então, aquela base que eu fazia. Que era a base lá de andar. Ela não era dois andares, né? Mas ela parecia que era dois andares. O segundo andar, no caso, era só teto, né? Só teto duplo. Então, o que acontece? Se os caras vêm em 40, 50 pessoas. Eu coloco muita centra e tal. Mas só se os caras vêm com muita rocket, não vai dar tempo de eu reconstruir ou mover a centra, tá? Porque agora tem esse planador também, troço. O que acontece? O cara vem com o planador, velho. Você vai pelo... O cara vem pelo ar. Então, o planador não faz barulho, troço. Não é igual o helicóptero que faz barulho e tal. Dá tempo que você... Saber o que o cara vai fazer, entendeu? Então, não adianta. O planador, troço, ele não faz barulho. É muito complicado, troço. Eu comprei o planador também. É... Mas pra ver como é que funciona, né? Como é que é o funcionamento dele. Pra poder ter uma lógica, velho. Pra ter um... Pra saber o que eu teria que fazer pra poder ficar uma base anti-ride com o planador na nativa, né? Então, o que eu fiz? Peguei o... Comprei o planador também. Pra poder saber como é que ele funciona. E eu já tive uma ideia. Eu tive que mudar o modelo de base. Porque aquele modelo de base, troço, ele é dois... Vamos supor que é dois andares, né? Aquelas bases. Se o cara começa a roquetar um em cima e o outro embaixo, eu vou conseguir... É... Reconstruir tranquilo. Certo? Agora, se os caras vêm um de um lado e o outro do outro, e se o cara vim de praia glider lá por cima, né? No caso de planador lá por cima, ele vai roquetar a senta. E aí eu já vou ficar... Até eu subir lá em cima de novo, o cara já colocou o C4, já raidou o teto, entendeu? Não vai conseguir raidar pelo teto. Porque tem muito teto. Então dá tempo de construir. Só que até eu chegar lá, tropa, os caras vão começar a me roquetar, entendeu? E assim que eles me roquetam, automaticamente vai quebrar as paredes também, entendeu? Vai dar dano nas paredes. Então o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, vou mudar o modelo de base. Então eu mudei o modelo de base, agora eu faço a pirâmide. O que vai acontecer? No muro, eu vou fazer o mesmo modelo de muro, tá? Só que a base eu vou mudar, tropa. Vou fazer uma base pirâmide. Por quê? Daí não tem pra onde o cara começar... Não tem como o cara escolher. Ah, eu acho que eu vou raidar por aqui. Porque independente do lado que ele começar a raidar, vai ser a mesma distância, a mesma quantidade de paredes, tropa. Independente. Não é igual lá, ah, eu vou raidar pelo teto. Ah, eu vou raidar pelas portas. Ah, eu vou raidar pela esquerda. Ou vou raidar pelos fundos. Ou vou raidar pela frente. Ou pela direita. Não importa, tropa. A base pirâmide, independente de qualquer lado que o cara entrar, que ele começar a raidar, vai ser a mesma quantidade de parede. A mesma... Vai ser no mesmo modelo, tropa. Assim que a base estiver pronta, vocês vão ver como é que a base vai ficar muito legal, cara. Muito top mesmo. Então, tropa, o muro vai ficar do mesmo modelo, tá? É... Por dentro da base também, é que você vai deixar o dia que você quiser, tropa. Você tem uma base tanto pra solo ou pra duo ou pra squad ou pra clã, tá? Serve pra clã também. Você só tem que aumentar mais paredes se você quiser, tá? Eu vou deixar aqui... Acho que seis paredes, né? Pra chegar até os loot. As pessoas falam, ah, eu não... não compensa colocar a luz no meio porque os caras vão direto no meio. Ah, e você vai colocar no canto, velho? O cara vai raidar sua base inteira, não importa. O cara só vai parar quando achar o gabinete, não importa onde você coloca o loot. Se você coloca o loot nas paredes e o cara raidar pelas paredes que você colocou o loot, vai ser menos paredes, menos bombas que ele vai gastar. Independente, velho. Se o cara vim pra raidar, se você tiver off, vai te raidar do mesmo jeito, não importa. Não existe base anti-raid, tropa. Base anti-raid é modo de falar porque é uma base mais segura que o normal. Uma base que você consegue segurar solo, certo? Que é a base que eu faço, que é o muro que me ajuda muito, o muro me ajuda muito. Aí as pessoas ficam, ah, como é que você consegue ficar tão calmo assim com os caras te raidando? Cara, eu consigo ficar calmo porque eu confio na base. Eu sei que a base vai me ajudar, certo? Então eu confio na base, tropa. Por isso que eu fico calmo. Eu não me apavor porque eu sei que os caras não vão me raidar, velho. Os caras vão tentar tudo, vão perder bomba tudo, mas não vão me raidar, cara. Não vão conseguir. Online não consegue me raidar, velho. Pode ser que quantas pessoas for não conseguem me raidar online, tropa. Impossível. Já tentaram em 15, 16 pessoas, mas não conseguem, velho. Não adianta. A quantidade de pessoas, tropa, não é qualidade, velho. Tá? Você tem que ser rápido em construir, mover a centro, tudo muito rápido, tropa. Você tem que... Você vê que o cara tá roquetando o seu acento? Você coloca uma parede na frente, velho. Move a centro do lugar, o cara vai quebrar a parede pensando que a centro tá lá ainda e quando ele terminar de quebrar, ó, você tem uma ideia. Você mover a centro e colocar uma parede na frente, antes do cara ver, o que vai acontecer? Ele vai começar a roquetar, ele vai quebrar a parede que você colocou na frente pra poder quebrar a centro, certo? Pra poder você ficar sem proteção. Você vai, coloca uma parede na frente rapidão, tira a centro de lá rápido, o cara vai continuar acorretando. Ou seja, ele já vai gastar a bomba pra quebrar a parede que você colocou e depois, quando ele terminar de quebrar a parede que você colocou, ele vai descobrir que não tem mais centro lá porque você já moveu, certo? Você moveu a centro e fala, ah, já quebrei a centro, certo? O que vai acontecer? O cara vai correr e vai pra lá. Você vai e coloca a centro no mesmo lugar de novo. Você vai e mata o cara, velho. Então você tem que ser esperto e muito rápido, troca. Você tem que ser muito rápido, ligeiro. Não pode ficar pensando, ah, vou fazer isso, vou fazer isso. Não, já tem que pensar antes do cara fazer. Primeiro você faz, depois você pensa. Então você tem que ser muito rápido, troca. Muito rápido que se os caras virem pra raidar mesmo, se os caras for bom, virem pra raidar mesmo, você tem que ser rápido, senão você toma raid online, velho. É muito complicado, troca. O jogo é insano, bem. Então, é como eu sempre falo, troca. Quantidade não é qualidade. Agora aqui o muro, troca. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É o mesmo jeito do muro, tá? Tem esse livro ali que você coloca, ó. Vai e aumenta a fundação. Beleza. E aí, troca, lembrando, se você quiser fazer a base maior ou mais segura, né, com mais parede, eu não faço, troca, porque não importa. Igual eu falei, independente da quantidade de parede que você colocar, se os caras virem pra raidar, se você tiver off, os caras virem pra raidar e vai te raidar de qualquer forma. Então aqui, troca, as paredes você vai, o muro você vai fazer no mesmo modelo que eu sempre faço, tá? Aqui no caso, só vai quebrar aqui e vai colocar a janela ali, né? No caso, se você coloca janela também. Aqui eu não vou colocar porque é só pra mostrar pra você como é que vai ficar o final da base, tá? Então é isso, troca. Olha só. Eu acho que eu vou o papel do gabinete pra você ver, olha só o tamanho da base, tá vendo? Cara, é muito top, troca. E a quantidade de material que usa, troca. A base é a mesma quantidade de material, tá? Lembrando que é a mesma quantidade de paredes também, você vê, eu construí solo, tá? Agora pra quem não sabe, tem aqui, ó, você vai e coloca as paredes, você coloca a cêntrica se você quiser, ó, tá vendo? Deixa eu colocar mais uma aqui, deixa eu arrumar direitinho pra vocês verem aqui. Ó, aqui você coloca uma parede, ó. Pode colocar uma parede quadrada também. Se quando ficar vermelha, ó, você dá um pulo, sei lá, se mexe um pouquinho porque essas paredes tá meio bugado, ó. Quer ver, ó. Aí, ó, agora foi, tá vendo? É porque fica meio bugado, não sei o que tá acontecendo, essas skins de parede, às vezes fica meio bugado do jogo. Já ouvi falar que vão arrumar, né, mas enquanto não arruma, a gente tem que ir se virando, né? Ali você coloca a cêntrica, troca. Aqui, você coloca a escadinha do mesmo jeitinho que sempre coloca. E esse é o final da base, troca. Olha só. Aí você coloca quantos rastrador você quiser ali, ó. O cara vai lá, tem que roquetar porque o cara não consegue fazer nada na base. Ele não consegue nem chegar perto da base antes de quebrar o rastrador. O que vai acontecer? Você quebrou uma parede, você vai lá e constrói de novo. Quebrou outro peixe, vai lá e constrói de novo. Então, o cara vai... Ele vai ter que se preocupar em... Ó, o planador que eu falei que eu comprei, ó. Tem um planador, helicóptero, carro e moto. Então, se o cara se preocupar em matar você, ele vai perder todas as bombas, velho. Porque você vai ter cama na base. E... O cara começar a roquetar a parede, você daqui, ó. Atrás do muro, você já vai conseguir recuperar. Vai conseguir reconstruir, né, no caso. E aqui você pode deixar blindado, né, tropa, essa parte de fora. Eu provavelmente vou deixar... Vou começar a usar essas bases agora. Eu tô blindando, tropa. Pelo menos até a metade da pirâmide eu tô blindando, tá? E agora aqui dentro, tropa, ó. Do mesmo modelo, você faz do jeito que você quiser, ó. Você faz o design que você quiser aí dentro. Pra você colocar a luz, as luzes, as coisas que você quiser, certo? Eu vou colocar... O que eu sempre uso é assim. Coloca os dois luzes aqui, né? Assim. Aí aqui eu coloco o show arrumar o gabinete do jeito certo. Esse é o modelo de base, o modelo aqui dentro, né, tropa, o dentro da base é o que eu sempre uso é esse aqui, ó. Aí eu coloco isso aqui, né, deixo tudo blindado aqui dentro, obviamente, né? E aqui também. Agora tem outro negócio que eu também que arrumei, ó. Eu quebro a parede daqui pra colocar... Antes eu deixava, o que que eu fazia? Antes eu deixava, como agora é a pirâmide, né? Aqui, ó. Antes eu deixava o... Ah, como é que... As mesas, né, escondidas atrás da parede. Daí se eu quisesse restaurar alguma coisa, eu teria que fazer outra mesa, né? Ou... Quebrar a parede pra tirar a mesa. Então agora eu pego e deixo outra aqui, né? É outra porta. No caso aqui eu coloquei a parede com janela, mas eu sempre coloco porta, tá, tropa? Eu fiz errado aqui. Eu coloco a porta e deixo ali aberto, né? É... Eu deixo a porta ali com as mesas ali dentro, certo? E a quantidade de material que você vai usar pra upar, tropa? É a mesma quantidade de material daquela base que eu sempre fazia, né? Que é a base mais segura do servidor. Então é isso, tropa. Esse é o vídeo de hoje. E agora, ó, se eu fosse vocês também, tropa, adquirir esse modelo de base é muito top, tropa. Muito top. E vai ajudar vocês bastante, tá? Principalmente o muro, tropa. O muro, se você puder blindar o muro, se for muita gente, blinda o muro, velho. Não a fundação, tropa. Eu falo aqui os telhados do muro, tá?